Girando a nossa reportagem, o registro do número de mortes pela Covid-19 tem crescido aqui no Brasil. O repórter João Vitor Rocha traz as informações. João. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Pois é, como você falou, Tiago, os números estão crescendo em relação às mortes da Covid-19 nas últimas semanas e nos últimos dias. Segundo o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, foram registradas 339 mortes no dia de ontem de Covid-19 aqui no Brasil. E foram positivados também 70.290 casos. Esses são os números atualizados de ontem. Com esses números registrados nesta quarta-feira, a média móvel aqui no Brasil nos últimos sete dias chegou a 149 mortes. É o número 39% maior do que os últimos 14 dias, se for feita essa comparação dessa última semana com a semana passada. No total, o número de casos de Covid-19 aqui no Brasil, desde março de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19, já são 31.611.769 casos. E mortes já foram 668.693 óbitos por conta da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Tiago e Adriana.